Eu vou falar de vocês só um pouquinho para vocês darem o espaço onde estão. O Parque Tecnológico de Óbidos, essencialmente é um parque para apoiar as chamadas indústrias criativas e o parque tecnológico. Grande parte das empresas que nós temos aqui são empresas de software. Como sabem, é um dos grandes problemas atualmente na Europa, é a falta de pessoas com habilitações e com conhecimentos nestas áreas. E portanto, este projeto do Parque Tecnológico, basicamente serve para nós tentarmos ajudar e ter aqui um bocadinho o espírito dos mais novos. da importância destas áreas, desde a programação à robótica. Nós, há cerca de dois anos, mais ou menos, introduzimos a robótica no conceito inicial do projeto, que era só a programação, era só o código. E acho que isso transformou o projeto em algo muito mais interessante para as nossas crianças, e não só, para os nossos jovens. Portanto, aqui atrás vocês têm alguns dos exemplos das máquinas e dos robôs com que eles vão trabalhar. E o ano passado fizemos também um evento final, para a primeira vez, onde tivemos aqui algumas demonstrações de robótica também. Montámos aqui uma pequena arena, para fazermos aqui alguns torneios e alguns jogos com os robôs e com as máquinas. É algo que nós este ano queremos voltar a fazer e queremos que seja cada vez mais um evento que se realiza no Parque Tecnológico, que se realiza em óbitos todos os anos. Esta transição que o Miguel estava a dizer, na primeira edição que tivemos, que seria apenas ensinar uma linguagem de programação aos jovens, achámos que seria um pouco interessante, ou que alguns achavam um pouco interessante, porque as linguagens de programação são mesmo assim. Elas requerem, é um pouco má matemática, requerem treino, requerem prática. Pensámos que podíamos alterar isto e alterar para alinear um pouco a robótica, uma vez que a robótica também está relacionada com as linguagens de programação. Qualquer robô tem uma linguagem de programação que o faz trabalhar. Tem vindo a ser, achamos nós, a ter melhores resultados do que tinha quando seria só uma linguagem de programação. Também quando se fala de programação, e então para os mais novos, se calhar de 20 palavras que, quando falamos em programação, se calhar percebemos 7 ou 8. E se calhar eu sou a pessoa que, pelo menos para os mais pequenos, se eu faço aqui a passagem ou a linguagem, tornarem a programação uma coisa simples, divertida, e que eles consigam perceber uma coisa que se calhar à partida pode parecer um pouquinho complicado. Nas aulas, o que é que acontece, dividimos sempre a aula em dois períodos, 45 minutos da aula, temos um computador a programar aquela parte do... O Eric estava a dizer, a criar blocos, a dar o movimento aos personagens que nós temos no programa, que é o stretch. E depois a segunda parte, é a parte que eles também mais gostam, é a parte onde podemos depois pôr os nossos robôs a fazerem exatamente aquilo que eles querem.